Alô, Ramon, Ramon, então tá aquele negócio lá do síndico pra nós, por favor? Isso, boa, resíduo. História boa. Alô, Ramon. Hoje eu acordei com apenas abri meu WhatsApp lá pelas 9 horas, por volta das 9 horas, que é quando meu relógio biológico me desperta automático. Mas que horas você foi dormir? Eu não uso despertador. Tu é uma pessoa vespertina ou maturitina? Por volta das 8. Eu sou uma pessoa... O que que é? Vespertina, vespertina. Abraço Wesley, Andrei. Abraço Wesley, Andrei. Valeu Wesley, valeu Andrei. Eu vou tomar no cu 4 horas de episódio pra eu cortar, pô. Fiquei 10 horas cortando aquela porra daquele episódio lá. E então acordei-me e me deparei com uma mulher idosa me mandando um áudio de um minuto e um áudio de dois minutos, reclamando da postura das pessoas que moram comigo ao chegarem em casa fazendo algazarra. E eu... Eu fiquei... Eu juro por Deus, mano. Eu fiquei... Tipo assim... Chateado porque eu atrapalhei o sono dessa idosa que mora abaixo de mim, tá ligado? E é foda, tá ligado? O jovem universitário, velho... Ele passa por esses problemas. Ele não podia morar em cima de idosa, velho. E se ela estivesse escutando o podcast agora, eu olho pra câmera e dou um recado pra ela. Salve, dona, que eu não sei o nome. Eu peço mil desculpas. A noite acordada na cama apelada. A noite que é varalho. O Maurício tá na festa dele em particular ali. E pior que ela me chama de Bruno, velho. O pior de tudo é que o áudio inteiro é... Não sei o que, Bruno. Não sei porque ela acha que meu nome é Bruno, irmão. Eu não sei de onde que ela tinha... Eu vou tocar esse áudio aqui. Não é Bruno teu nome? Ih, caralho. Não é Bruno teu nome? Bom que se fizer alguma merda, é o Bruno, né? Foi o Bruno. Mas, cara, essas paradas de síndico, de senhora, de prédio, velho. A gente já passou por isso? Cara, eu passei esses tempos atrás, acredita. Eu acredito... Eu tenho uma cachorra chamada Ana. Eu tenho uma cachorra chamada Ana, pô. Minha cachorra chama Ana. Ana? Caralho. Ana é com dois N's. É bom, hein, tá? Uma saúde de palmas pra Ana aí. Parabéns, valeu, Ana. Au, 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 au! Au, au, au! Ai, 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 ai! Cara, e o... Ô, Ramon, e o síndico me mandou simplesmente uma mensagem falando que... A cachorra não podia latir, pô. Caralho, pô. Onde você matou? Que o problema da cachorra latir de manhã, ou de tarde, ou de noite, é que ela late. Qual que é o nome do síndico? Filha da puta! Qual que é o nome dele, sabe? Pau no cu, tomara que ele esteja... Manda um recado pra ele, manda um recado pra ele, ó. Aqui, ó, eu vou falar pro seu negócio. Dentro do prédio não vou fazer nada, mas fora do prédio tem o Parmosa e tem o Maurício. Ameaças! Ameaças! Os caras vão... Prostituto, vagabundo, não vale nada! Pô, Maurício tá muito maluco. Eu tenho uma recenção. Então o síndico, ele quer que teu cachorro solata de manhã e de noite... Não, 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 ele não quer que meu cachorro... A cachorra não pode latir. É tipo assim, ó, tu mora com o Negudan, né? Moro com o Negudan. Tem que fazer um cubico no... É tipo, o Negudan é o GM. Puta merda, hein? Ô, eu falo isso no YouTube, teve um dia que eu tava gravando de madrugada, brincando o Bolsonaro jogando CS. Só que eu vi aqui o Bolsonaro berrando pra caralho, né? Ah, vai te fudir! Terrorista! É, berrando. Terrorista. Só que a janela aberta porque tava frio. Frio, tava quente. Eu juro pro Deus, pô, era de sábado pra domingo. Não, de sexta pra sábado. Eu pensei, pô, é de madrugada, mas é de sexta pra sábado, tá ligado? Claro. O pessoal tá de boa, é sextou, né? Só sei que eu escuto do nada. Cala a boca, eu tenho que trabalhar de manhã, caralho! Um vizinho, pô. Eu não sei qual vizinho que era. Não sei se foi em cima, se foi embaixo. Ô, o camarada do som aqui acabou de ficar surdo. Tá bom? Ô, só mais uma do meu síndico, fulano da puta. Eu sei que eu fiquei traumatizado e eu nunca mais me tenho o Bolsonaro alto na minha vida. Não, mais uma do meu síndico, fulano da puta aqui, né? Filho da puta, é um filho da puta. Não, mas pera aí. O teu síndico não quer que tu emite o Bolsonaro de noite, como assim, pô? Não, não sei se é o síndico. É o mesmo que um cachorro não latir, velho. Né? Tipo, não faz sentido, qual o síndico? Não faz sentido, irmão. Só pode latir em horário com o Excel. É. Olha só, eu descobri ontem, ou anteontem, se não me engano. A porra do velho. A porra do velho. Agora eu me mandar aqui, ô. Seu velho. Você já viu a porra do velho? Não, não, mas ele é um velho. É. E eu descobri que ele, sei lá, faz o que com a capoeira e ele tem aquele bagulho do berimbau. E o berimbau dele, pau no teu pau. E o negócio dele tem o símbolo do Flamengo, mano. Ah, é? Eu, tricampeão da Libertadores, o que eu fiz? Botei bandeira do Palmeiras camiseta pela casa inteira. Sociedade Esportiva Palmeiras. Ali, ó. Representado hoje, o Maurício representando. Como é que é? Como é que é? E eu botei o cara... E o cara simplesmente veio e... Com o estatuto. Falando que não podia botar nada na janela. Eu olho pro... Estatuto? Estatuto do prédio. E eu olho pro prédio de cima e o cara tá com a bandeira do Brasil pendurada. E ele é Bolsonaro? Olha, não deixa ele. O que é que ele tem de ruim? Eu vou tocar o áudio da minha coisas. O melhor é a cara da Luísa Xander ali, ó. Ela tá muito feliz. Quem que largar não passa a noite acordada na cama pelada. A noite que é varada esperando pra encontrar. Tá saindo áudio, hein? Ela acabou de dizer que vai tomar um calmante. Quem vai tomar um calmante? A velha. Vocês andam assim, meu Deus. Ó filho, olha que coisa feia, mano. Batendo o pé com muita força, batendo porta. Olha, imagina o calorão com o brilho que tá baixando. Escuta aqui embaixo. Escuta, escuta, olha. Vocês tem que ter mais cuidado porque a gente também já é lidado, quer dormir e eu não consegui dormir essa noite. Espero assim que eu não tenha que me incomodar contigo, né, Bruno? Só uma palinha. Agora o segundo áudio de dois minutos. Porque assim, né, Bruno? Porque assim, né, Bruno? Mais de meia-noite. Mais de meia-noite. Mas é que eu tinha que pegar os melhores momentos do áudio. Tem um que ela fala assim, ó. Depois que aquele moço que começou a morar contigo, que pra quem não sabe, chega aí, Bruno, chega aí, chega aí, chega aí. Tô contando a história da síndica. Ô moço, ô moço. Chega aí, pô. Chega aí, filho da puta. Come a minha linguiça aqui. Ó, aqui, eu vou chamar o judici pra vir no meu lugar. É só soprar que faz o barulho. Só soprar. Eu tô contando a história da síndica que ficou indignada, pô. Que o meu irmão, que não é ele... Que tá aí hoje, né? Ele é o meu irmão de outra mãe. Irmão de coração. Irmão de coração. Pra quem não sabe, Luiz Lumento começou a morar comigo faz o quê? Umas três semanas? Duas? No Natal vai fazer quatro. Vai ter seis. E como é que tá? Tá durando? Ou já tá crescendo? Cara, não é uma experiência boa. Inclusive, eu já vou contar outra resenha disso. Mas, ó. Aí a minha síndica ficou indignada porque o meu irmão, que não é ele, chegou em casa ontem. Que ele mora em Joinville, veio me visitar. E aí chegou fazendo bosta. E daí ela usou o nego como pra... Tipo, botou no cu do nego, tá ligado? Tipo... Foi tipo assim, ó. Porra, depois que esse teu amigo começou a morar contigo, as coisas estão desandando. É toda hora a confusão, não sei o quê, tá ligado? Vai na frente da câmera, Maurício. E ela simplesmente botou no cu do nego, pô. E daí só uma história rápida aqui. Como é morar com o nego, pô. Minha namorada ontem falou assim. Pô, por acaso o nego é alcoólatra? Eu falei, cara, por quê? Não, eu não falei assim nem não. Falei, por quê? Daí ela falou, cara, era dia de semana, ela tava lá em casa sozinha. Ela disse que acordou nove da manhã com um abrir de latas. Às nove da manhã. Em dia de semana. Era uma coquinha. E era apenas o Danilo Bento tomando uma skin. Uma skin às nove da manhã. Bom dia, né? Bom dia! Agora a gente vai dar um leve corte aqui. Editor, pausa. Aí, ó, eu vou contar pro Neymar que tu não é inscrito no canal e tu não deixou o like nesse vídeo. E aí, ó, eu vou contar pro Neymar que tu não é inscrito no canal e tu não é inscrito no canal.